E tem um detalhe interessante disso daí também, né, que é o seguinte, porque quando você faz o chip na bolacha de silício, você vai pegar, sei lá, cabe 200 chips na bolacha de silício, nem todos saem perfeitos. Alguns processadores às vezes saem um pouquinho diferentes, porque é que é o negócio, você não consegue garantir no processo de fabricação da bolacha de silício, de que o silício vai ser perfeito, tipo, que se você pegar um microscópio ultrapoderoso, tá tudo retinho ali, os átomos tão do lado do outro bonitinho, você não tem como deixar perfeito. Então, eventualmente, alguns saem com defeito, né, que eles chamam da margem de erro ali. Alguns defeitos são contornáveis, por exemplo, vamos supor que você tá fazendo um processador que é octa-core e não funcionou dois núcleos. O que você pode fazer? A Intel, a AMD, até a Apple mesmo, ela simplesmente pega, vai lá e corta com um laser ali pra desativar aquilo ali e vende como se fosse um processador inferior. Ou não, ou não. Durante muito tempo eles desligavam com, e ainda fazem isso com software. Tanto é que quando vai pra desktop, o nego vai lá e liga. O cara liga os outros núcleos. É, exatamente. A placa de vídeo tinha muito disso, né, tipo, que você fazia o upgrade da BIOS da placa de vídeo e de repente você tinha a placa de vídeo melhor. Então, o que que acontece? Tipo, qual que é o problema? O problema é que os chips, se você olhar o chip da Intel, ele é bem grande, né, tipo, cara, você pega um processador moderno, tem consideráveis dois centímetros de lado ali, né, tipo, ele é um processador grande. Se, por exemplo, caiu uma poeira ou tiver um defeito em alguma parte crucial, você perde dois, aquele núcleo inteiro. Entendeu? Porque você pode ter um defeito numa parte, por exemplo, sei lá, decodificador de instrução. Aí já era. Você não vai conseguir fazer, usar pra nada. Então, isso é o que eles chamam de yield na fabricação de silício, que é, tipo, de duzentos processadores, quantos que realmente saíram funcionando dali, tá? Isso é uma coisa que, por exemplo, a Intel tem o maior yield do mercado no processo dela. Tipo, ela não chega na escala de nanômetros, mas ela tem o maior rendimento dos processadores. Ela chega quase a 100% da produção dela. Por isso que ela é muito competitiva no mercado. Lembrando que no passado, lembrando que no passado, hoje já mudou o método de fabricação, mas no passado você tinha muito método da fabricação, da litografia, onde eles usavam lentes e os raios. Quando você pegava um prato de silício, o desafio de ir pra um prato de silício maior é que tinha que mudar toda a fabricação, pra ter essas lentes e ter as máquinas mais potentes, pro raio chegar uniforme em todos os lugares. Mesmo assim, era comum nas bordas da bolacha, na borda do prato, você ter o quê? Você ter uma quantidade de raio, às vezes, exposta de uma maneira mais turva. E aí o que acontece? Ele perde desempenho. E como ele perde desempenho, geralmente os que estão na borda do prato viram celeron. Os que estão mais pro meio viram i3, depois i5, depois i7. E se tiver na mesma arquitetura, até o zion pode estar lá bem no meio. Então geralmente os usadores, os que estão no meio do prato, geralmente são os que têm a melhor qualidade, mais estáveis, porque eles estavam mais bem focados. Isso mudou de um tempo pra cá, não é mais assim. Hoje o método é completamente diferente. Principalmente falando de 10 nanômetros pra baixo, mudou completamente o método. Mas continua. Sim. E aí a AMD, ela tomou uma direção diferente, né? Que foi o negócio dos chiplets aí. Que a Intel nunca tomou essa direção, e ninguém tinha tomado isso antes, porque era muito caro você pegar e fazer uma PCB, uma placa, e colocar a chip em cima e fazer a interconexão deles. A AMD resolveu tentar isso. E no fim ela descobriu que o custo pra ela pegar e colocar chips menores numa placa e soldar, era menor do que a perda dela. Do que ela perdia ali na perda. Então o que acontece? Porque agora, o que ela fez? Em vez de ela ter um chip de 2x2cm, super grande, ela tem um chip que tem, sei lá, 75mm ali, 0,75cm ali, de lado. Se der problema nenhum, tudo bem, ela não perde um processador, ela vai perder um chiplet que ela pode jogar fora, pegar um outro e colocar ali. Então o que aconteceu? Isso fez o custo dela de produção cair muito, não porque o processo de produção dela é mais barato, e sim porque ela consegue aproveitar melhor da bolacha de silício dela, porque ela produz o menor. E isso ainda melhora mais ainda pra ela, porque você vai pegar, sei lá, um Ryzen 3, um Ryzen 5, um Ryzen 9, o que muda a quantidade de chiplet ali. É o mesmo núcleo. Muito engraçado. O melhor processador hoje, hoje, isso muda, historicamente isso muda, o melhor processador hoje, a melhor arquitetura de processador hoje, pra computador pessoal, pra PC, é o Ryzen série 5000. Hoje. Hoje. Performance, custo-benefício, gasto de energia, ele é o melhor hoje. Série 5000. E aí? Curtiu esse corte? Pois é. Tem muito mais lá no meu canal. Chega mais. Se inscreve aqui, ou vai dar mais uma olhadinha aí nos vídeos. É. Aquele ali, ó. E aí? Tchau, tchau. E aí? Tchau, tchau.